Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nós devemos estar atentos, como os apóstolos do passado também, contra as ciladas do inimigo. Ele armou ciladas no passado, ele por diversas vezes se imiscuiu sinistramente no ministério de Paulo e Barnabé e ele não cansa de mostrar à igreja aquilo que não é edificante. Caríssimos irmãos, nós temos uma igreja que é santa e pecadora e feita por homens. E homens todos pecam, eu, você e todos. Pecam os padres, pecam os bispos, até o Santo Padre. Não existe um homem que não peque. Agora, é preciso saber se os meus pecados, quais são? São pecados de divisão? São pecados de discórdia ou de cisma na igreja? Aí a coisa é mais grave. Porque existe também uma hierarquia de gravidade nos pecados. Sim. E quem favorece tudo isto é o inimigo. São Pedro, numa de suas cartas, a primeira ou a segunda, Diz o seguinte, Cuidado! O vosso adversário, o diabo, anda por todos os lados procurando a quem devorar. Resistilhe, firmes na fé, Sabendo que vossos irmãos também sofrem as mesmas coisas que vós. Não há necessidade de atribuir tudo a ele. Não há necessidade de buscar mazelas e entregá-las a ele. Mas quando se trata de um mal sério que vai fazer ou vai dar um prejuízo enorme à igreja e à comunidade, aí sim, caríssimos irmãos, E a única coisa que nós temos, a única arma que nós temos, mas é poderosa, é a oração. Não nos deixes cair em tentação. Peirasmos do grego. Não nos deixes cair em tentação. Teremos, mas não precisamos necessariamente nela cair. Sobretudo, e aqui termino, Sobretudo quando aquele ato tende a se transformar num hábito, Que depois é muito mais difícil de ser arrancado. E aí E aí E aí E aí E aí